Esta cidade é maior que todos nós E onde mais vamos procurar abri-la? Mesmo assim está bom, já foi melhor Mesmo assim eu te quero aqui comigo Alheio a isso, sol, pratica seus feitiços Depois que o manto negro da noite Se vai E seguem os partidos e instituições Copentando as almas, enquadrando os sonhos E seguem os mendigos nas multidões Alheio a isso, sol, pratica seus feitiços Depois que o manto negro da noite Se vai E as ambulâncias pra onde elas correm Pros leitos lotados as verdades doem Alheio a isso, sol, pratica seus feitiços Depois que o manto negro da noite Se vai Se vai E aí